Sou o Mecão! Sou o Mecão! Sou o Mecão e o Renan, que receberam o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Potiguar, e também com o atacante Thiago Potiguar, o lateral esquerdo Bruno e o também volante Thiago Dutra, ambos entregues ao departamento médico. Para a defesa, Maculha tem como opções Maracás e Zé Antônio. Já para o meio, Felipe Massena e Léo brigam por esta vaguinha ao lado de Pedro Ivo. Vem com a TV Mecão? Confira agora imagens exclusivas do treinamento. A novidade do dia foi a presença do meia David Manteiga no time titular. O jogador se sentiu bem e garante estar preparado para o desafio. Com certeza, né? A gente está trabalhando forte durante a semana, esperando a oportunidade. Vamos ver até sábado o que o professor vai definir para que a equipe possa estar armada para o próximo jogo agora. Tem que se adaptar, né? O jogador tem que se acostumar com um time bom, né? E graças a Deus já tive a oportunidade de jogar em grandes equipes. E não é diferente, né? Eu estou no América, aqui é uma equipe grande. Eu acho que todos os jogadores que estão aqui têm que ter consciência disso, para que a gente possa formar um grupo vencedor. Nós estamos fazendo algumas experiências, né? Com alguns jogadores, algumas alternativas, em função até de cartões e lesões, né? De determinados jogadores. Pedemos o Flávio e o Renan. Então, a gente está aproveitando essa semana cheia, fazendo algumas avaliações desses jogadores que estão aí prontos para entrar e, como eu sempre digo, as oportunidades aparecem, eles têm que aproveitar. Então, a gente está fazendo algumas opções e vendo o rendimento. A gente está focado, né? No próximo jogo, né? Que é esse jogo do Globo agora. A gente sabe que existem possibilidades ainda, mas a gente tem que pensar agora em cada jogo, né? E o professor tem pedido a gente para estar concentrado, estar focado, trabalhar forte, né? Para que a gente possa somar os três pontos nesses jogos que a gente está tendo aí pela frente agora. Não, não sei de vencer, cara. É sempre o próximo jogo. Então, nós estamos trabalhando para isso, né? Nós temos ainda a situação da pontuação geral, onde nós queremos chegar na frente. Então, nós temos que pensar em melhorar a equipe, trabalhar forte para vencer sempre o próximo jogo. Então, nós vamos encarar esses dois jogos dessa maneira, sabendo que logo ali na frente nós temos partidas decisivas, juntando a Copa do Brasil e a decisão do campeonato e todos têm que estar bem. Então, nós estamos tentando corrigir juntamente com a comissão técnica alguns aspectos físicos, alguns jogadores precisam melhorar a parte física, recuperar o mais rápido possível os atletas do departamento médico para que a gente possa ter o melhor grupo para entrar nessas decisões que nós teremos pela frente. Por que do manteiga aí no nome dele? Estava até demorando, né? Estava até estranhando essa demora dessa pergunta, né? Isso era quando eu era garoto, coisa de infância, né? Quando fui mudar de bairro, aconteceu, infelizmente, um fato de eu ter pisado em cima de um prego, de ser pequeno, loirinho, saí com a bola, pisei nesse prego e daí os meninos começaram a chamar de manteiga, né? E vocês sabem, quando a gente não gosta do apelido, que fica reclamando, sempre pega, né? E daí eu fiquei resmungando com esse apelido e acabou pegando, né? E agora não tem como mudar, não. Tem que continuar. Com 5 pontos no segundo turno e 21 no geral, a América luta não só pela possibilidade de decidir essa segunda par do campeonato, como também de decidir o título estadual na Arena das Dunas. O jeito é jogar a bola. Vamos correr atrás dela. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho